Estamos aqui em Praia Grande com a nossa odisseia, vamos pela Rio Santos, vamos nos distrair por alguns dias, coisas que a gente não faz há alguns anos, se bem que a nossa distração sempre foi muito boa, independente de qualquer coisa, não estamos, é claro, reclamando, mas vamos lá, vamos acompanhar um pouco, estou levando alguns equipamentos aqui, difícil né, ficar longe, pra gente testar, e esse, no momento, é o Osmo, que está gravando. Estou ouvindo, não é foto, eu não fico olhando pra ele. E agora, vamos lá. Muito bonita, mas pelo jeito também muito perigosa. Porque tem uma faixa de areia e deve ser pedra, e aí você dá dois, três passos e já está no fundo, mas muito bonita, não é Vânia? Sim. Não sei exatamente onde estamos. Um pouco depois em São Sebastião, mas é um pedaço muito bonito. Qual é o pedaço? Não sei. Vai mudar a curva ainda. E aí Vânia, tá bom? Olha que maravilha, viemos pelo GPS, rua Dom Pedro II 92, só que nos trouxe aqui para um outro bairro, uma rua toda esburacada, e pelo que a gente está vendo aqui o caminho é outro. Aí o que eu fiz? Coloquei o nome do hotel em vez do endereço, e aí está dando um outro caminho, totalmente diferente. Mas estamos indo, tem um cavalo no caminho, olha que beleza. Tchau. 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 Conhecer vários cantos aqui de Paraty. Tem comigo? Tem comigo. Então tá bom. Vamos lá. 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 Passando pela estrada aqui. Resolvemos parar em Itamambuca. Olha só. Que caminhozinho. Uma praia. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?